E agora nós vamos conhecer um pouco mais do candidato do PTB na disputa à Prefeitura de Terezina, o candidato Amadeu Campos. Amadeu Campos de Carvalho Filho é terezinense, formado pela Universidade Federal do Piauí. Entrou no jornalismo em 1984 como radialista e no ano de 86, iniciou na televisão apresentando um programa no horário de meio-dia, onde ficou até março de 2016. Por 30 anos, comandou o jornal do Piauí na TV Cidade Verde. Em agosto de 2011, sofreu um acidente automobilístico e ficou paraplégico. Mesmo assim, retomou a jornada de trabalho como apresentador. Este ano foi convidado pelo PTB para se filiar ao partido e disputar a Prefeitura de Terezina. Aí o candidato Amadeu Campos, que entrou um estreante na política, né? É, exatamente. Um estreante, fez a opção de participar mais diretamente da atividade política como protagonista de uma candidatura. Filiou-se ao PTB, formou a coligação que foi possível e encerra aí a sua campanha mostrando suas propostas e submetendo, é claro, ao crivo do eleitor Terezina. E quem acompanhou hoje a agenda do candidato Amadeu Campos foi a repórter Goretti Santos. No penúltimo dia de campanha desse primeiro turno das eleições municipais, Amadeu Campos começou fazendo corpo a corpo com eleitores no bairro Ilhotas. À tarde, participa de mobilização no Parque Vitória, também na zona sul da capital. Primeira vez a disputar uma eleição, o candidato a prefeito de Terezina pelo PTB lembrou dos 45 dias de maratona por vários bairros da capital, agradeceu a receptividade da população e reforçou o que percebeu da gestão municipal que considera como prioridade de mudança. Queremos a mudança, a renovação, a inovação com a usina solar para garantir ar-condicionado para todas as escolas do município, com a guarda municipal para garantir o direito de ir e vir da população, com uma saúde que garanta a todos a oportunidade de um médico sem precisar dormir para marcar uma consulta, e com um transporte que garanta climatização e ônibus acessíveis para toda a população. Enfim, essa é a decisão e domingo é o dia. Amadeu tem como candidato a vice Décio Solano do PT na coligação Hora do Novo, Tempo de Mudar. Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de votos, Amadeu diz acreditar que o prefeito só será eleito em segundo turno e mantém o otimismo em uma virada no pleito deste domingo. Eu acho que a grande pesquisa está chegando, não vamos esperar muito tempo para saber. É a urna, é o voto do povo que vai legitimar o segundo turno nessa eleição e quando nós chegarmos ao segundo turno, ninguém tira da mudança essa vitória. E olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado Evaldo Gomes, que trabalhou na coordenação também da campanha de Amadeu Campos e conversa com a gente a partir de agora sobre esse período vivido aqui. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado Evaldo. Boa tarde, Gerson. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse período de campanha? Olha, foi uma campanha muito difícil. O Amadeu, posso dizer a vocês e aos telespectadores, que qualquer resultado de domingo, ele será um vitorioso. Primeiro porque sofreu muito durante todo esse processo. foi defamado, até humilhado em certos momentos. Muitos diziam, Evaldo, até que ele não tinha como governar a cidade ou fazer campanha por ser deficiente. Quer dizer, o que ele sofreu nessa campanha, eu não desejo que outro, nem o meu adversário ou o nosso adversário no futuro possa sofrer. O senhor influenciou na campanha, no desempenho do candidato? Eu acho que o Amadeu, ele não, ele esperava que a militância, os líderes dos partidos coligados com o mesmo, pudesse ter se dado um empenho maior. Não houve esse empenho? Não houve. Estou aqui dizendo, por conta própria, não sei se o pensamento do Amadeu é outro, Ele foi abandonado? Mas é meio esse o meu pensamento. Mas isso é um recado para o PTB ou para o PT? Não estou dando recado nem para o PT, nem para o PTB. Estou dando aqui meu ponto de vista, fazendo aqui a minha análise. Nós fizemos uma campanha muito difícil. Teve algum momento que eu e o Amadeu ficamos praticamente só. Mas mesmo assim, de cabeça erguida, levamos a militância para a rua. Quero, inclusive, parabenizar a militância do PTC, o meu partido, do PMN, que em todos os momentos da campanha esteve ao lado de Amadeu Campos. E dizer assim, eu acho que o resultado das pesquisas que ora apontam poderá ser diferente do domingo. Muita coisa pode acontecer. Eu acho que o eleitorado de Terezinha amadureceu muito, mas muito mesmo. E saberá diferenciar os projetos que ora se apresentaram nessa campanha. Então, na avaliação que o senhor faz, as críticas que o senhor faz, não diz respeito propriamente aos adversários, mas a própria militância dos partidos envolvidos na campanha de Amadeu. Não, eu deixei bem claro aqui que, em alguns momentos, também fomos atacados pelos adversários. Nós sabemos como é que funciona o jogo político. O jogo político é muito rasteiro. O Amadeu Campos saiu aqui da TV Cidade Verde, apresentava o programa, esse mesmo programa que nós estamos nesse momento, há 32 anos. Ele não, acredito que ele não conhecia o jogo da política. E foi surpreendido por muitas coisas. Mas eu quero dizer que o Amadeu Campos é um vencedor. Ele foi um guerreiro nessa campanha. Quando muitos diziam que ele nem sequer aguentava uma campanha, ele fez campanha manhã, tarde e noite. Ontem eu viajei para cinco, seis municípios, e eu hoje estou vendo aqui na TV o Amadeu Campos já, pela manhã, fazendo caminhada, não sabia, inclusive, dessa agenda, porque também teve um dor de focado no interior. Mas é só uma prova de que ele deu demonstração que foi um homem vitorioso, porque teve determinação, perseverança, para continuar a campanha, mesmo com poucos recursos. A campanha do Amadeu foi uma campanha simples. Eu acredito, Elevaldo, que tem vereadores aqui em Teresina, candidatos a vereadores, que fez uma campanha até muito mais cara do que a do Amadeu. O Amadeu foi uma campanha franciscana. Poucas pessoas contribuíram com a sua campanha. Mas, mesmo assim, não tem mágoa, não tem receio. Eu quero agradecer aqueles que abraçaram a candidatura do Amadeu. Eu quero poder dizer que onde ele andou, ele foi bem acolhido, ele foi bem recebido. E eu quero agradecer aquelas pessoas que puderam contribuir na campanha do Amadeu Campos. Mas o senhor acredita que possa ter um segundo turno, por exemplo, haja uma reviravolta nesse dia da eleição e mude tudo, mude o quadro? O jogo, ele só acaba quando o juiz apita, os 45 minutos. Então, eu disse no início, vou tornar a repetir, o resultado das urnas de domingo será uma surpresa para muitos, porque as pesquisas que oram, apontam, não serão as mesmas das urnas. E eu aposto, sim, numa eleição de segundo turno. Não sei se o Amadeu estará lá, mas eu torço para que o povo, nesse dois dias, três dias, que a sede e as eleições, possa fazer uma reflexão. O Amadeu apresentou uma proposta de governo inovadora, uma proposta nova, na área da educação, da segurança, da saúde, na área do bem-estar do povo de Teresina. E eu espero que com essas ideias que ele apresentou durante a campanha, nos programas eleitorais, nas entrevistas, o povo possa ter assimilado e possa dar a oportunidade de um cadeirante discriminado, em alguns momentos abandonado na campanha, possa ir ao segundo turno de Teresina. E eu quero agradecê-lo, deputado Evaldo Gomes, pela participação aqui no Jornal do Piauí, fazendo análise da campanha de Amadeu Campos. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço.